Você sabe o que é MPPT solar? Fala aí, meus amigos, beleza? Que é o Lucas Freitas. É justamente isso, né? Se você está iniciando hoje no mercado de energia solar, seja como empreendedor ou como instalador ou até mesmo como integrador, provavelmente você já teve que lidar com essa sigla que parece bastante complicada, né? É MPPT do inversor. Afinal, o que é esse tal MPPT? Qual a importância do MPPT para o inversor? Quando é que eu devo utilizar, ou seja, os inversores com mais de uma entrada de MPPT? Essas dúvidas surgem e eu sei como é. Por isso que eu gravei esse vídeo para te ajudar e te explicar de uma forma mais detalhada para que você entenda de uma vez por todas esse assunto, beleza? Mas nesse tipo de vídeo, eu quero te pedir um favor. Verifique se você já se inscreveu no canal, ativou as notificações e deixou o seu like para que esse conteúdo ajude o maior número de pessoas. MPPT. MPPT é uma sigla em inglês que quer dizer Maximum Power Point Checking. Quer dizer, simplesmente, ponto de máxima potência. É nada mais, nada menos como uma função do inversor. Todos os inversores que nós temos hoje, ou grids, inversores comerciais, ele tem essa função chamada MPPT em cada entrada. É uma parte eletrônica, tá? É uma parte inteligente do próprio inversor, cuja função é simplesmente maximizar na máxima potência. Calma, eu vou explicar aqui de uma forma mais detalhada. Você está vendo esse gráfico aqui? Isso aqui é um gráfico corrente, relação entre a corrente e a tensão, beleza? Então, você sabe que o produto entre corrente e tensão é igual à potência. Então, vai chegar um determinado momento que o inversor vai conseguir identificar que quando atingir determinada corrente e quando o sistema atingir determinada tensão, vai ter como produto uma máxima potência. E aí, ele identificando aquele ponto, ele começa agora a otimizar, ele começa agora a forçar o módulo a trabalhar sempre em busca desse ponto de máxima potência. Essa é uma parte inteligente do inversor. Por que o inversor faz isso? Ele faz isso para otimizar o sistema, para que o sistema tenha o melhor desempenho, entendeu? Então, essa é a função do MPPT no inversor. Agora vem aquela grande dúvida, porque assim, existem inversores que têm uma entrada, nessa entrada tem uma função MPPT. Existem inversores que têm duas entradas, e nessas duas entradas eu tenho cada entrada dessa função MPPT também. Então, tem inversores com três, por aí vai. Quando é que eu devo utilizar o inversor com uma entrada? Quando é que eu devo utilizar o inversor com duas entradas MPPTs? Vou te explicar aqui no detalhe para você. Quando você, a regra base, ou seja, particularmente para você identificar a quantidade de entradas MPPTs, é por orientações. Quanto mais orientações você tiver, mais entrada você vai ter que ter de MPPT para o inversor. Calma, vou te explicar melhor aqui. Está vendo essa residência aqui? Isso aqui é uma casa simples, é um projeto fictício, tá? Não é um projeto real, não está referenciado, não tem referência de localização aqui. É um telhado que tem várias orientações. Por exemplo, o prático aqui, suponhamos que esse telhado aqui do fundo, ele está voltado para o sul. Então, eu vou escolher telhados que não estejam voltados para o sul. No caso, esse telhado seria legal instalar. Esse outro telhado aqui, o outro aqui, o da frente, entendeu? Então, eu vou escolher uma dessas faces para instalar. Então, beleza. Escolhi uma face, um telhado. Coloquei aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis painéis solares, que eu vou chamar de string 1. String é conjunto de painéis ligados em conjuntos, tá? Então, uma string, string 1. Vou colocar aqui a imagem aqui do lado, vocês vão entender. Está vendo aqui? Aqui seria o meu inversor. Está vendo aqui? String 1, string 2, string 3, string 4. Estou com um inversor, por exemplo, de quatro entradas. Então, eu vou levar o cabo positivo e negativo para uma entrada dessa que eu chamo de string 1. Aí, agora, eu coloquei mais seis painéis na outra face do telhado, está vendo? É o que eu vou chamar de string 2. String 1, string 2. Eu vou conectar em outra entrada MPPT do inversor, entendeu? Por que eu fiz isso? Porque, particularmente, eu mudei a orientação. Eu não posso instalar aquela outra string numa mesma entrada MPPT. Então, essa é a regra base. Então, se você tem orientações diferentes, você tem que instalar em cada entrada. Por isso que eu disse, a quantidade de orientação do seu projeto é que vai determinar a quantidade de entrada MPPT do seu inversor. Aí, eu coloquei mais três painéis solares nesse outro telhado. Eu deixei um pouco recuado, porque suponhamos que dependendo da orientação. Eu não fiz análise de sombra aqui, de sombreamento, porque esse projeto teria que estar referenciado. Mas, se você vai fazer análise, no caso dessa árvore, ela pode projetar uma sombra em determinada parte do telhado. Então, suponhamos que eu identifiquei que essa ponta aqui, essa árvore iria me causar uma sombra em determinado período e época do ano. Então, eu colocaria só mais três painéis aqui. E aí, particularmente, seria outra string, a string 3 teria três painéis. E aí, eu levaria e conectaria aqui, eu vou colocar a imagem aqui do lado. Conectaria aqui essa string 3, aqui na minha outra entrada do meu inversor. É assim que funciona. Se você tem orientações diferentes, se você vai instalar em orientações diferentes, você nunca vai instalar na mesma entrada MPPT. Você vai escolher um inversor que tenha mais de duas, três entradas MPPTs. E a quantidade de MPPTs é igual à quantidade de orientação que o telhado possui, beleza? Deixe aqui nos comentários se esse vídeo realmente te ajudou, te trouxe clareza sobre esse assunto. Ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!